O ponto do Japão, Japão 1 a 0 no terceiro sete. Ana Moussa passou legal, rápido, China, ouve a defesa, no fundo quadro de Nakado, contra-ataque, dentro, contra-ataque de Obayashi. Segundo ponto do Japão, o Japão começa na frente, 2 a 0. Passe chegando pra Fernanda, Ana Flávia tem cobertura. Olha o contra-ataque, agora o bloqueio brasileiro, com a Ilma e com a ida. A Ilma correu a rede, China na cobertura, toque na rede, da Ilma. Terceiro ponto do Japão, o Japão começa forte esse terceiro sete, 3 a 0. Pode deixar abrir muito não, senão fica depois muito difícil pra ir buscar. Ana Moussa, agora a Ilma. Enquanto a Ana Moussa chamava pra um lado, Ilma virou pelo outro. Saiu a Ilma na rede com Ana Flávia e ida. O saque da China, bola de graça. Deu condução daí. Tá certo porque ela, com a mão esquerda, ela foi lá atrás buscar uma bola que tinha passado por ela. Na aflição de fazer o ponto, perdeu a chance dele. 3 a 0 o Japão no terceiro sete. 1 a 7 a 1 no jogo. Ana Moussa, Fernanda, tá marcada. Foi buscar não. Quarto ponto do Japão, tem que pedir tempo o Watson Lima. Mas 4 a 0. Vai pro saque Nakamura. Kazumi Nakamura. 4 o Japão, 0 o Brasil no terceiro sete. 1 a 7 a 1 no jogo. Parte difícil. Ida. Dentro. Aí dá numa bola de segurança, aquela bola que vai lá em cima pra dar tempo pra todo mundo se arrumar. Deu tempo pra defesa do Japão se arrumar, pro bloqueio. Mas mesmo assim ainda virou. Sacando o Ilma. Vai buscar a levantadora na casa, lá lá na casa. Ilma foi buscar lá embaixo. Você, Ana Moussa. Boa bola! Enfim, um ponto brasileiro. 4 a 1. Neste terceiro sete, um 7 a 1 no jogo. Você viu a rede brasileira? Ana Moussa, Ida e Ana Flávia. Sacou a Ilma. Outra vez a entrada de rede. Bateu no bloqueio. Lá atrás, a Tina. E aí o toque da japonesa. Obayashi. Uma jogadora, uma excepcional jogadora. Rebeza. Como ela foi na bola, conseguiu tocar e recuar logo a bola pra evitar o toque na rede. 4 a 1. Japão no terceiro sete. Ilma no passe. Passe rápido. Tina tava marcada. Olha a condução agora da jogadora japonesa. Ainda bem. Tava pintando. Perigo do quinto ponto. Japão tem quatro. O Brasil, um no terceiro sete. Um 7 a 1 no jogo. A galera do Brasil tenta empurrar o time brasileiro. Olha a largada. Tina marcou. Ah, que pecado. A bola vai leve. Solta. Mas chegou pra Tina de graça. Vamos nessa, Brasil. Ilma. Segundo ponto do Brasil. Ilma demais, Mineirinha. Demais. Olha só na repetição. Segundo ponto do Brasil. O Brasil encosta. 4 a 2. Sacando Ana Flávia. Pra fora. Mas por muito pouco. Partida japonesa. Tava na cara. Tá na cara, né? A partida da Moza foi legal. A ida tá marcada. Ana Moza levanta de machete. O problema é pra ela. E ela resolve. Ilma. Maior atuação individual até aqui na Olimpíada. Nos jogos que eu vi. Tá aí a Ilma. Um fenômeno. Ainda bem. Porque o time brasileiro tá meio desequilibrado. Então na hora de resolver, chama a Ilma. Mas isso pode cansar. Precisa começar a mexer todo mundo. A Tina tá bem no jogo. Bem na cobertura. Ana Moza. Bota pra fora. E perde a chance do terceiro ponto no contra-ataque. 4 a 2. Japão no terceiro sete. 1. 7 a 1 no jogo. Yamauchi no saque. Ilma no passe. Ana Moza de novo. Bate na ponta do bloqueio. O japonês vai pra fora. Aí a indicação do juiz Jean-François Marquis da França. Baiana Moza. Vem pro saque. A torcida em pé. 4 a 2. Japão terceiro sete. Um bom saque no fundo. Um bom saque no fundo. Agora. Vamos ver se ela passa. Passou. Agora é caprichar primeiro no passe. Vamos no contra-ataque agora. Vamos no ponto. E uma bola muito baixa pra ela. Veio de graça de novo. Dentro na colocada da Nakada. Eu tenho a impressão até que ela empurrou essa bola. Essa realmente. Isso é da praia do meu tempo. Nem de agora. Porque essa bola não vale. Mas pro juiz valeu. Recuperou o Japão. 4 o Japão. O saque dele. É da própria Nakada. Tina. Passe difícil. Ana Moser lá no fundo. Nakada. Contra-ataque. Bloqueio brasileiro. Fernanda botou no chão. Evita o quinto ponto do Brasil no bloqueio. Vai Fernanda pro saque. Tá aí o técnico Watson Lima. A rede do Brasil. Ana Flávia. E uma e Tina. Tem força e tem velocidade essa rede do Brasil. Defendeu Fernanda. Ida. Ida levanta você aí. Mas vamos caprichar na largada. Tem cobertura. Agora tem que bloquear. A bola passou da rede. Ficou entre o bloqueio e a rede. O Brasil. Nós estamos perdendo muitas situações de ponto. Por falta de tranquilidade na hora desse ponto. Na hora do ponto. É tranquilo. Levantada correta e pro lugar certo. Ana Moser tem defesa. 4 a 2. O Bayashi. Bloqueio brasileiro na primeira. Agora o Bayashi levanta. O bloqueio corre a rede. Mas quem vira é Nakamura. Quinto ponto do Japão. Sobe a diferença. Vai pra 3. É o terceiro sete do jogo. Tudo igual a 1 a 1. Aí o placar do terceiro sete pra você Ana Moser. Velocidade da Ana Flávia. Marcada. Fernanda. Tem a Tina. Tem a Ilma. Prefere a Ilma que tá marcadíssima. Tá batida. O sexto ponto japonês. Tajime. Tempo pedido por Watson Lima. De novo abre 4 pontos à frente o Japão. 6 a 2 no terceiro set. Clube você. Toda hora. Tudo a ver. Anos rebeldes. Hoje depois de terça não abre. Olimpíadas 92. Oferecimento. Coca-Cola. Frango Sadia. Escova Johnson. Raider. Esbanco do Brasil. Ó, o técnico Watson Lima teve o tempo pra conversar com as meninas. O placar, o Japão tem seis, o Brasil tem dois. É o terceiro sete. Ana Moser no passe rápido. Ana Flávia. O Pedeto tá fazendo as contas. Qual é o melhor caminho? Não, nessa... Na rede anterior nós já deixamos 5 pontos nesse sete. Dos seis, cinco pontos. Justamente falta de precisão no ataque e a dificuldade que nós estamos tendo nessa posição de fazer a jogada de velocidade. Olha o ponto, olha a Ilma. O bloqueio funcionou. Alegria. Da Obayashi. Nakamura no saque. Seis a dois, Japão. Ilma teve defesa no fundo. Vem contra-ataque do Japão. Na largada chegou na Moser. A bola foi de graça pra quadra japonesa. Ficou sozinha. Sozinha. A Obayashi, mérito. Veja na repetição. A levantadora, na casa, deu um show nessa bola. Ficou sem bloqueio a jogadora. Sete a dois, Japão. Maior diferença até aqui. Cinco pontos. Agora, Ana Flávia bateu e virou. Agora, o momento da paciência. Cinco pontos não se tira de uma hora pra outra. Do outro lado, a seleção japonesa. Que descende muito. Tem velocidade. Sacou. Ilma. O Brasil precisa forçar esse saque. Recupera. Olha o Japão, a vantagem. Nakamura virou essa bola. Obayashi no saque. Ilma passando bem. Legal. Agora, Ana Moser. Dentro as bolas, Ana Moser. Ela fica na rede com a Ida. E a Fernanda, quem vai pro saque, é Ana Flávia. O Brasil precisa tirar uma diferença de cinco pontos. Sete a dois, Japão. Outra vez. A Nakamura, dessa levantadora, tá dando um show de bola. Porque ela tira a bola do bloqueio brasileiro. Tajimi no saque. Sete a dois, Japão. Um sete a um no jogo. Sete a dois, Japão, nesse sete. Aspô no bloqueio. Ainda bem que a bola foi fora. Então, recupera o saque, o Brasil. Sai a Silene lá no fundo, a Ana Lúcia. Vamos pegar, grita a Silene. Ida, bom saque da Ida. No meio, bloqueio. A bola tá em jogo, elas vão buscar tudo. O Brasil com Ana Flávia. Fernanda chega na bola. Outro contra-ataque. E uma defesa lá no fundo. Obayashi. Tina, outra chance. Agora a bola passa, passou, caiu. Só assim. Com a Ilma. E com a sorte. Terceiro ponto do Brasil. Cai pra quatro a diferença. Aposto também, aposto, Leis. E não faz mal pra ninguém. Sete a três. Japão cai pra quatro a diferença. Ida de novo no saque. Agora lá no fundo. Em cima do Obayashi. Olha o bloqueio amortecendo. Capricha nessa, Brasil. Agora, Ana Moser. Ponto. Quarto ponto do Brasil. Ana Moser. Achou. Achou, Ana Moser. Importante a recuperação psicológica. Essa atacante brasileira, Ana Moser. Uma atacante vital pro jogo brasileiro. Sete a quatro. Encuta pra três pontos a diferença. Ida sacando em cima. Da Obayashi. defendeu lá atrás. Aqui nós levantou. Ana Moser. Defesa japonesa aqui. Jogão de bola pra você. Erro. Erro japonês. O quinto ponto. O Brasil encosta. Sete. Japão. Cinco Brasil. Terceiro sete. Um sete a um no jogo. Pede o tempo. Técnico japonês. Sobe você. Toda hora. Tudo a ver. De corpo e alma. Segundo capítulo. Hoje, depois do Jornal Nacional. Olimpia das 92. Oferecimento. Frango Sadia. Escova Johnson. Raider. Banco do Brasil. E Coca-Cola. Sete a cinco. Japão. Agora a diferença de dois pontos continua a ida no saque. Ela tá sacando em cima da Obayashi. E tirando a canhota do ataque. Olha o bloqueio amortecendo. Ilma. Vamos chegar nessa. Brasil. Você enche a mão, Ana Moser. Bloqueio japonês funciona. Fernanda insiste com a Ana Moser. Bate no bloqueio. Lá no fundo a Obayashi defende. Olha o contra-ataque japonês. Da Ilma. Evito. Japão. Recuperando o saque. O sexto ponto do Brasil. Mas foi boa a sequência com a ida no saque. Reveja. Aí a recuperação. Sete a cinco. Cai pra dois a diferença. É o que eu disse. Vamos devagar. Vamos devagar. De ponto em ponto. Ilma virando. Defeja lá no fundo. E depois o vacilo da Tajimi. Aqui a jogadora. Yama Ushi defendeu. E não conseguiu sair do lugar. Ficou difícil pra Tajimi chegar na bola. A bola tava em cima. Da número oito. Caída no chão. Foi bom. Que roda o Brasil. Sete a cinco. Japão. Terceiro sete. Ou um sete a um no jogo. Ana Moser. Olha o passe rápido. Chegou na cobertura. Na Flávia. Mas chegou sem condição de tocar. O saque japonês. E na cada. A Obayashi número cinco. Chegou na rede. Olha o erro no levantamento brasileiro. Na cortada de Obayashi. Oitavo ponto. Oito a cinco. Abre. Três pontos. O Brasil conseguiu tirar a reveja. E agora Obayashi faz o oitavo ponto. Oito a cinco. Ida. Tina largando. Os japoneses vão buscar na raiz do chão. Tira a marcada. Nono ponto. De novo abre quatro pontos. Nove a cinco no terceiro sete. Está difícil esse sete para o Brasil. Está encontrando dificuldade o Brasil. Para encontrar. Para fazer o seu jogo. Aí a Fernanda largando. Bebeto. Qual é essa dificuldade? Essa última bola foi um pouquinho embaixo da patina. Mas é por ali. Onde nós estávamos virando no set anterior. Foi sempre essa bola. Sempre essa bola de velocidade com a gente. Sacou a Fernanda. Bem no fundo. Nove a cinco. Japão terceiro sete. Defendeu a ida. Olha. Excludiu na ida. Saiu. Outra vez o saque a japonês. E vem. A Namura número sete. Entra no lugar de Oshira. Vai para o saque. Namura. O que defende. Bola no fundo. Quadra para o número sete. Ela que saca. Para a Mose. Filma. Batina o bloqueio. Sai da defesa. Recupera o saque o Brasil. O Japão se preocupa muito com a bola na ponta. E ali ele se prepara para jogar em defesa. Em função dessa bola nossa da ponta. Tina sacando. Olha. Bloqueio brasileiro. Ponto. Ana Flávia. Sexto ponto. Vamos lá. Vamos tentar buscar. Nove a seis. Cai para três a diferença. Reveja. Três saltando. E Ana Flávia no tempo. Junto com a número nove. De novo Tina no saque. Bem de trás. Atacante. Sakahashi. No fundo. Bola do Brasil. Não achou essa. Não tem bloqueio. É. Aida abriu o bloqueio. E quando a Flávia não bloqueia. A defesa não sabe o que faz atrás. Olha a bola bem no fundo. Olha a Mose. A Mose conseguiu passar. Fernanda. Aida. Encara um bloqueio. Numa situação difícil. Porque ela encarou um bloqueio com a Obayashi. Virou para o Brasil. Recupera o saque. Vai. Ilma. A torcida brasileira fica mais animada. Galera estimula o time. Ilma no saque. Nove a seis. Japão. Já é de três. Caiu a diferença. Erro no ataque. Sétimo ponto do Brasil. Nove a sete. Cai para dois. De ponto em ponto. Aí a rede. Ana Mose e Ida Ana Flávia. Uma boa rede do Brasil. O saque é de Ilma. Que é a opção do ataque de trás. Colocou essa bola. Botinho brasileiro. Funcionou na primeira. Ela insiste. Na largada. Na largada. A recuperação japonesa. Fernanda não sabia se ficava no fundo. Ou se ia para a cobertura. Nove a sete. Japão é de dois pontos a vantagem. Ilma. Fernanda lá em cima. Vai buscar. Deu velocidade. Ana Mose. Bateu para fora. Houve desvio no bloqueio. Confirma. Foi na cara do juiz. Aí o juiz. francês. Jean-François Martins. Ana Flávia. O saque é dela. Aida está na rede. Conversa com a Fernanda. Conversa com a Ana Mose. As três fazem a rede brasileira. O cartão amarelo para o Watson. No momento que a Ana Mose cortou a bola, ele pediu imediatamente o toque da bola. O juiz deu o toque da bola, porque realmente aconteceu um cartão amarelo para ele. É na flávia, no saque. Lá no fundo. Ela sacou em cima da Obayaki. Está vendo? Mas o fundo bola não chegou numa cor diagonal. E a Maushi. Mas é assim mesmo. Jogo de paciência. O Japão vira. O Brasil vira. O Japão abriu quatro pontos. O Brasil foi lá, tirou dois dessa diferença. Agora o Japão tem nove a sete no terceiro sete. Um sete a um no jogo. Pacarrachi no saque. Em cima da Ilma. Agora a Ana Mose. Lá no fundo defende Pacarrachi. Na largada a Tina estava lá. Ana Mose. Ilma vem de trás. Ela não podia bater, porque é pisado na linha. Defendeu a Tina, marcando a diagonal. Agora a Ana Mose. Recupera lá no fundo. Defesa excepcional de Kobayashi. Largada tem cobertura da Ana Mose. Agora a Ilma. Corregou. O pecado. Um pecado essa bola. Escorregou. Bateu com a nuca no chão. Agora o juiz tem que parar e dar um tempo. A Ilma tem que segurar um pouco. Aí a japonesa. Perfeito ali no replay da TV espanhola. Volta a imagem para a Takahashi. E o décimo ponto. 11 a 7. Pé de tempo. Watson Lima. Quando o Japão abre de novo 4 pontos. Uma diferença. Agora tem 11. O Brasil tem 7. É o terceiro 7. Um 7 a 1 no jogo. Marcia Ful sendo preparada para entrar no time. Clube você. Toda hora. Tudo a ver. Anos rebeldes. Hoje e depois da terça nobre. Para você aqui. Beberto. É o que nós sempre dizemos. Quando se joga contra países como o Japão, o Coreia, a China. É o jogo muito mais de conseguir controlar essa vontade de fazer o ponto. Isso frustra. O momento que a gente vai para o ataque. Toca no bloqueio aqui. Toca na defesa ali. Isso dificulta a gente. Partida na Flávia foi bom. Kina na velocidade. A defesa japonesa impressionante. Mergulha na Flávia. Acha a bola salva para o Brasil. Na virada. Ilma. Outra vez a Ilma. Dessa vez tem o toque do Watson. Ele muda o ataque do fundo da Ilma. Em vez de atacar ali só pelo meio. Que nós estamos repetindo muito. Essa bola vem agora para a saída da rede. Consegue liberar o bloqueio e fazer a vantagem. Sacou a ida. Olha o Evo na recepção japonesa. Um ponto de bloqueio ia bem no fundo. Agora o contra-ataque. Contra-ataque. Você Ana Moza. Na cobertura. O Baiyashi. Condução da japonesa. Ponto do Brasil. Bola baixa. Ela tentou levantar. Errou. O Watson Lima. Fica atento. Ligado. Oitavo. Ponto do Brasil. Cai para as três a diferença. Onze. Japão. Oito. Brasil. Terceiro sete. Um sete a um no jogo. E nós atacando no fundo. Olha a bola rápida. Ana Flávia. Contra-ataque. Você aí. Uma marcada aí. Tá em jogo. Juiz deu que estava no chão. Não, não. A bola tocou na perna da ida. E ali o Juiz interrompeu a partida. Onze a oito. É de três pontos. A vantagem do Japão. Bola fora. A Ana Flávia deixou passar sem muita convicção. Pois que ela olhou. Ela vibrou. Ana Moser vai para o saque. Ilma. Ida Fernanda. A rede do Brasil. Velocidade. E a Ilma definindo. Velocidade japonesa. No passe. No ataque. Recupera o saque. Nakada. A bola é dela. Reveja. Como não deu nem tempo da Tina, que é uma jogadora rápida. Chega na bola. Agora a resposta brasileira. Na mesma velocidade. Tina. Jogo equilibrado. Onze a oito. Brasil de um lado. Virando. Japão do outro. Jogo de velocidade. De paciência. Tina na cobertura. Olha a chance do ponto. Ana Flávia. Marcada. Sozinha. Dessa vez foi correta o contra-ataque. E a Fernandinha deixou a Ana Flávia com bloqueio simples. Ela tinha o corredor aberto. Levou o azar. Mas fizemos o contra-ataque certo. Onze a oito. Permanece três pontos a vantagem. Ana Moussero. Passe rápido. Agora a Ana Flávia. Do outro lado. Virou para o Brasil. Bola cortada na diagonal. Está aí a Ana Flávia. Tina chega para o saque. Onze. Japão. Oito. Brasil. Terceiro sete. Um sete a um no jogo. Está no fundo. Bem forçado o saque. Ataque de trás. Ana Moussero não consegue. Outra virada de bola da Yamauchi. Agora o Japão tem uma rede alta. A melhor passagem japonesa está na rede. Ana Moussero. Tina. Explora bem. Bloqueio a Tina. Não estava mole para ela não ali. Aí a rede com Ana Flávia. Tina e Ana Moussero. Uma rede alta. Onze a oito. Ida na rede. Outra virada de bola. E haja paciência. Não é, bebê? Está aí a Obayashi. Ela volta para o fundo. Sai da rede. E saca fora. Onze Japão. Oito Brasil. E agora a inversão do levantador, Luiz Fernando. De novo o Adson inverta agora. Coloca a Marcia na rede. Bota a Fofão no saque. E nós vimos que as japonesas também estão tendo agora a mesma paciência. Estão sentindo que o Brasil está também se encontrando no jogo. Porque elas erraram dois saques. O que não é comum no jogo das japonesas. Olha a Fofão, levantadora brasileira. Colocou no meio da quadra. Olha o bloqueio amortecendo. Pum! A bola. Olha o contra-ataque. A chance com Ana Moussero. Defende no fundo. A jogadora Nakamura. Tina. A bola vai. Pirra nela e vai para fora. Recupera o saque. O Brasil perdeu a chance do nono ponto. Três pontos a vantagem japonesa. 11 a 8. Tina. Passou legal. Marcia Poo. Agora, de novo. Ida. Ó, do Brasil. Olha na repetição. A bola sobrando ali para a Ida. Que não teve dúvida. Gravou. E recuperou o saque. Que é dela. Colocada em cima da Obayashi. Olha o bloqueio amortecendo. Que maravilha. É um ponto ótimo. Numa hora melhor ainda. Vital fundamental. 11 a 9. Em curta distância o Brasil. Dois pontos a vantagem do Japão. Melhor rede do Brasil. Cinco pontos nesse tempo. Ida de novo no saque. Ida de novo no saque. Saque baixo. Agora o bloqueio. Agora o bloqueio. Na largada não tinha ninguém na cobertura. O bloqueio brasileiro cresceu muito na... Antes assustou a japonesa. Ela optou pela largada. Olha essa bola difícil. O Fofão foi buscar. Marcia Ful. Lá embaixo. Yamauchi. O bloqueio brasileiro salva. Evita o ponto. Agora você... O Brasil evita o décimo segundo ponto. E recupera o saque. Bola importante, Bebeto. O importante foi... A Fofão foi buscar uma bola lá fora. E conseguiu recuperar essa vantagem pra gente. Ana Moser no saque. No fundo. Olha o erro na recepção. Resultinho chega na rede. A bola bateu na fita. E tirou a bola da Ana Moser. Tem que chugar ali. Porque numa bola... Três ou quatro pontos atrás. Aí uma escorregou. 11 a 9. Japão. Terceiro sete. Yama explode. A bola bate no bloqueio. Minha é ponto do Japão. Décimo segundo ponto. 12 a 9. Fica difícil esse sete. Marcha a Ful. Pra fora. Erro no ataque. O Brasil errou. E perdeu chances. De novo o Japão abre quatro pontos. Mas 13 a 9. Perto do 15 o Japão. O Brasil tenta. Com Yuma. Yuma vira. Resolve o problema. Quebra a sequência de pontos. E recupera o saque do Brasil. Vamos lá. Grita Silene. Ana Paula está ali do lado. Vamos virar. Grita a galera. A rede tem fofão. Yuma. Marcia Ful no saque. Marcia Ful no saque. Saque bem forçado de graça. Isso. Yuma pediu capricho. Sem precipitação. Virou e conseguiu ponto. O décimo ponto brasileiro. 10. Brasil 13. Japão. Três pontos a vantagem. Yuma teve a paciência oriental nessa bola. E o Watson não inverteu o 5 a 1. A fofão está na rede agora. E ele manteve na quadra a fofão. E a marca no saque. Cala de novo. Está aí o placar. No jogo, um 7 a 1. Boqueio ia bem. Defendeu Ana Moser. Linda essa defesa da Ana Moser. Ida agora. Ana Moser levanta. Yuma para você. Está uma bola muito aberta. Perdeu o compasso. E a chance do décimo primeiro ponto. Uma bola que levantou o banco de reservas do Japão. Treze. Japão. Dez. Brasil. Ana Moser. Bate rápido. Yuma largou. Tem cobertura. Enche a mão, Yuma. Agora. Tina. Para fora. Houve toque da jogadora japonesa na rede. A número 12, Nakamura. O segundo juiz. Suprani. Da Itália. Viu. Acusou. A do Brasil. Tem o cartão amarelo para a jogadeira do Japão. Mas também devia ter um para o técnico japonês. Que fez no mínimo. No mínimo a mesma coisa que o Watson. Agora ganhando a luta no lugar da Tina. O Watson quer com isso melhorar o nosso jogo ali atrás. Principalmente na hora de fazer o ponto. Que nós já erramos umas três ou quatro bolas. Que podíamos ter chegado mais perto ainda no marcador. Que mostra treze, Japão, dez, Brasil, terceiro sete. Um sete a um no jogo. Ana Lúcia. Forçou bem no fundo. Foi buscar a levantadora na cara. Olha o bloqueio brasileiro funcionando. Agora saí no meu ponto. Décimo primeiro ponto. Encoste o Brasil. Treze a onze. Pede o tempo técnico japonês. Luiz Fernando. Dessa vez são presente da Nakada. Porque ela errou a levantada. Ela deu a bola muito setada na rede. Não deu chance ao atacante. A japonesa conseguiu fazer o ataque. Essa é uma rede que o Brasil já fez dois pontos até aqui nesse set. Agora é difícil para o Brasil manter realmente a regularidade. Porque você vê. São treze a onze e a dois pontos. O Japão abre quatro pontos. O Brasil diminui para dois. Abre quatro e diminui para dois. E agora de novo. O Brasil está naquele direma. Tem que ter a paciência. E quando a Lúcia na quadra pode sair a defesa. Que já esteve três vezes pelo menos na mão da Anamosa. E uma vez na mão da China. A bola direto em cima da jogadora. Faltou aquele equilíbrio final para fazer a defesa. E o Parque está aí na mão da levantadora. Iniciando a jogada de contra-ataque. O saque brasileiro de Ana Lúcia. Japão treze. Brasil onze. Terceiro sete. Um sete a um. Ana Lúcia forçando de novo lá no fundo. Nakada vai buscar. Olha o bloqueio brasileiro. Defesa marcha a full. A bola pelo menos está em jogo. Ida. Houve uma invasão das jogadoras japonesas. O Bebeto até mostrou. A Tajime é número nove. Atento o juiz italiano. Ponto. Décimo segundo ponto. Encosta o Brasil. Ela não fazia a levantada. Ela passou todinha aqui por debaixo da rede. Treze. Japão doze. Brasil. Brasil encosta. Ana Lúcia. momento importante do sete. Olha a canhota marcada. Ponto de bloqueio. Fofão. E daí? Espetacular essa bola. Empato o Brasil. Tem que vibrar a torcida mesmo. O time foi buscar. Foi buscar o placar. Tudo igual. Treze a treze. Aí a galera cantando alto. Ana Lúcia. Outro bom passe. Olha a bola rápida. Fofão. Largou ponto. Quatorze. Grande Fofão. Momento mágico dela no jogo. Ela já foi buscar uma bola ali embaixo. Agora na repetição. Olha como ela matou o bloqueio japonês. Tem só um metro e setenta e dois. A Fofão. Mas toda a coragem. Como o Marcelo disse que fosse. De novo a Ana Lúcia. Quatorze. Brasil. Treze. Japão. Olha a inversão. Bloqueio amortece. Vamos tentar fechar o sete. Você, Ilma. Veste o Brasil. Quinze e treze. Brasil. Quinze e treze. Brasil. Em trinta e dois minutos o Brasil faz dois setes a um. Que maravilha. A gente volta já já para o quarto sete até aqui. Brasil. Dois setes a um. Segura, Brasil. Segura que a gente volta já já. Dove você. Toda hora. Tudo a ver. Lebron. Um placar. E aí está para servir a jogadora. Margeleine Belloni. Levanta bem, Henrico. Outra vez, Sander. Henrico. Aí vai a jogadora. Kimberley Ode. Mata potente Sander. O bloqueio de Holanda vai enviando a pelota hacia os gestores. De la tribuna. O bloqueio americano. Dois sete para o equipo norte-americano. Lory Andy Ford. De Jan. Dois sete. Bloqueio americano. Punto para o equipo de Estados Unidos. Sininho. Dois sete. Dois sete para Holanda. Tres para o equipo americano. Dois sete. Vai preparando. Muy bien. Y ahora, por favor, a triola. Llega el de Estados Unidos. A la Wayshoff. Ahí está Wayshoff. El número seis. Está ahí descansando las ventajas porque el de Jemimimimimim. Estaba Holanda delante por cinco veces el marcador. E agora está 5 a 4, se acertou a 1,5 estados unidos Helicóptero, salve, meio e clavou a pelota na posição 6 Tocaba a alerta, meio e na fora do alba A indicação da torre E o terceiro que esse é o 9,5 para o equipa dos estados unidos Empata 5 a 5 Helicóptero, desecendo criação agora na posição 6 Coloca a pelota inteligentemente agora A número 10 A Lígia Aqui vemos a repetição dessa cidade Que na não tempo era apenas um patrimônio dos equipos asiáticos e que o americano O Flamengo está agora na cidade Um, é bem puesta a pelota Brasil E essa bola caiu muito interno da posição 3 Luz pela coluna dos Estados Unidos E o mesmo desempenhou o desenvolvimento do partido Subiu efeito do equipa do Holanda 6 para Holanda, 17 para os Estados Unidos América Televisão e Atletas de Barcelona no 22 Sander Trata de recepcionar o equipe de Holanda Muito forte É o bate Vai ao serviço do equipe norte-americano E a cena de Antonio Sander Veja que Retrocedida dando um passo e falso O equipe de Holanda A colota caiu em posicionamento E o que pareceu detenido que foi o serviço E agora se equivoca Enviando a pelota a la net E o que pareceu o serviço para Holanda E o que pareceu agora Jacinta Bosma Alá recupera o serviço do equipe americano Vejo el pantalla Al lado de Karen Koppel Kimberly Oden agora para o serviço De Lake Oden Esa bola vai a posição 1 Levanta bem o equipe de Holanda Notava forte Vente Gabriel Sander Karen Kettner Se acertou bem a la net Karen Kettner Durante esse potente mate Que foi ajudado inclusive Con a net La pereta foi A primeira na net Desconhece Tempo de dois jogadores De Holanda E tá ali em Do equipo holandés O no campo do equipo holandés Bom, aprovechemos esse tempo pedido por entraer de Holanda Para fin E típico partido também No menos interessante E agora do Clay Jhonky Somos algo de Estados Unidos Pero Jhonky E olt� E o seguinte, o serviço para a Holanda Balzac, então, o equipe do Holanda, então, para os Estados Unidos, isso é para a Holanda Dei, na tribuna O serviço para o equipamento americano, no lião de cor De joão, deve ser Bloqueio americano, ponto para o equipamento dos Estados Unidos O serviço para o equipamento americano, no lião de cor